A privatização da Sabesp é um desastre para os paulistas. A Sabesp é uma experiência de muito sucesso. Nós temos uma empresa lucrativa, mais de 3 bilhões de lucro no ano passado, que atende a população de forma bastante eficiente e com capacidade de oferecer uma tarifa bem módica para o povo de São Paulo. A privatização já deu errado em muitos países. Mas 37 países que privatizaram estão voltando atrás. Por quê? Porque a tarifa de água aumentou e os serviços pioraram. E não é isso que a gente quer para São Paulo. O governador Tarcísio, com as suas marretadas no leilão, com as suas marretadas no povo que foi protestar na Assembleia Legislativa, quer destruir o Estado de São Paulo. Ele é um destruidor de tudo o que foi construído. Quer privatizar a Sabesp, quer privatizar a CPTM, o metrô, entregar tudo para a iniciativa privada. Até agora não apresentou nenhuma proposta construtiva para o povo de São Paulo. É por isso que nós somos contra essa privatização. E vamos lutar. Vamos lutar juridicamente, vamos lutar nas câmaras municipais para impedir que isso aconteça, porque depende da concordância dos municípios. Vamos lutar de todas as formas, nas ruas e em todos os lugares onde for possível. A Sabesp é do povo de São Paulo. É um patrimônio do Brasil e de São Paulo. É por isso que a gente não pode desistir dessa luta.